Essa é a cidade da grávida e muitos outros memes que já rodaram aí a internet. Mas nem só de meme vive Taubaté. Aqui tem cachoeira, natureza, mirante, cultura, dinossauro e até Cristo Redentor com vista pra Serra da Mantiqueira. A gente tem visto que eu moro a fora há 8 anos pra entender que a nossa região é incrível. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Vamos Fugir Pro Vale. Essa é a primeira temporada de uma série onde a gente vai te mostrar lugares ainda pouco explorados, mas incríveis da nossa região, o Vale do Paraíba. Que fica a poucas horas tanto do Rio quanto de São Paulo. Começando por um lugar que quem não é aqui da região mal sabe que existe. Um sítio do pica-pau amarelo. Sim, aquele mesmo que passava na TV, só que o verdadeiro. conheceu o escritor Monteiro Lobar. O lugar é aberto ao público, é de graça, tem museu, parquinho pras crianças e essa área verde bem gostosa pra fazer piquenique. Eu adorava vir aqui quando era criança. Outro lugar legal é o Museu de História Natural. Sim, isso é uma réplica de um dinossauro em tamanho real. Assim como esse, esse, esse e todos esses são animais de verdade que foram empalhados no museu mesmo. Tem animal do mundo inteiro, até canguru. Taubaté também tem mirante, de onde dá pra ver grande parte do Vale do Paraíba. É o mirante da Pedra Branca, que faz divisa com a cidade de Caçapava. E tem também o da Estrada do Pinhão, que é perfeito pra ver o pôr do sol. Além de cachoeiras, como essa aí, que é a Cachoeira da Pedra Grande, que fica a 40 minutos do centro da cidade.